E aí gente, qual é a nossa? Formiga. Formiga? Vamos começar? Tem uma no teu dedão. Tem formiga no teu pé. Que coisa é essa? E aí pessoal? Eu sou o Mike. Eu sou a Nath. E nós estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal com essa galera aqui atrás. Muito animada. Muito animada, vocês podem perceber. Nossa equipe tá crescendo aqui, rapaz. Muita gente, muita gente. E olha só, você que tá vendo aí, aproveita pra deixar o like. E o que mais, Natália? Ó, tem muita gente assistindo, mas não tá dando like. Então assim, assistiu, deixa o like. Ajuda nós aí, galera. É, compartilha. O que mais? Ativa o sininho. E se inscreva no nosso canal. Seja membro, é muito importante. É, seja membro também. Se você quiser nos ajudar financeiramente, colaborar. Ajuda. Ajuda bastante. É. Precisamos de dinheiro, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. E o que vai acontecer na brincadeira de hoje? A brincadeira de hoje, que coisa é essa? É uma brincadeira diferente, que o nome é? Que coisa é essa? E que coisa é essa? Nós temos aqui alguns ingredientes. Sim. Nós temos aqui algumas coisas, algumas bebidas, coisas boas, coisas ruins. Que coisa é essa? Que coisa é essa? A gente não sabe que coisa é. A gente não sabe. Então... Co, 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 co. Conta aí pra gente, o que que vai rolar na brincadeira? O que que vai rolar? Tô ficando nervosa. Dois participantes, um menino e uma menina, eles vão vim pra cá vendados, não vão saber o que é. É. Eu espero que não sobre... Eu espero que não sobre para os apresentadores. Não vai sobrar. Ok. Tá bom? Não tem essa possibilidade aqui. Obrigada. Vamos lá. Sim, explica aí como é que vai acontecer a brincadeira. Eu acabei de explicar. Desculpa. Tá, vai. Então vamos lá pros nossos primeiros participantes que podem vir vendados. Ok. Que coisa é essa, meu irmão? Que coisa é essa? Égua, que coisa é essa? Égua. 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 Égua, que coisa é essa? Vale meu Deus. Vire aqui no toque. Ai. Como é seu nome? Ana Risa. Como é o seu nome? Meu nome é Esdras. Esdras, né? Esdras. Esdras. Esdras não existe. Esdras. Então assim, você vai escolher um número, você vai provar o que tem nesse copo e vai dizer o que que é, tá? Tá. E a equipe que acertar mais vai ganhar um prêmio que ninguém sabe o que é. Nossa. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe o que é o prêmio. Todo mundo já sabe o que é o prêmio. Poxa vida. Foi divulgado, né, querido? Já foi exposto no nosso prêmio, mas... Mas tudo bem. Então, Esdras, escolha um número de um a dezoito. Acho que eu vou no número treze. Treze. Número treze. Aqui, ó. Número treze. Treze. Ok. Ana Risa, escolha um número de um a dezoito menos o treze. Quatorze. Quatorze. Ui, papai. Ok. Não sei nem o que é isso. Olha só. Que coisa é essa, não é mesmo? Que coisa é essa? Que coisa é essa? Não sabemos. Então você vai tomar, né, e a gente vai perguntar que coisa é essa. Que coisa é essa, né? Se acertar, ok. Volta pro seu lugar, um ponto. Com ponto. Se não acertar, ok também. Temos moscas aqui. Tudo bem. A gente vai falar um, dois, três e já, se estiver bem juntos. E depois um vai falar o que é e ver quem vai acertar. Um, dois, três e já. Vai primeiro com eles. Bora lá, primeiro Esdras. Que coisa é essa, Esdras? Eu acho que é suco de Guaraná. Suco de Guaraná. Refrigerante de Guaraná. Refrigerante de Guaraná? Tu tem certeza disso? Ok. É, qual é a marca do refrigerante? Peraí que caiu o meu microfone de novo. Gente, vocês precisam patrocinar esse canal. Patrocine o nosso canal, gente. Pelo amor de Deus. Não tá acontecendo esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. Então bora lá. Querida, me diga. Que coisa é essa? Que coisa é essa? É suco. De que? Suco de que? Cara, eu não sei. Tem gosto de laranja e tudo. Que coisa é essa, Ana Rízia? Que coisa é essa, Ana Rízia? Ah, eu não sei. Suco de que, Ana Rízia? É, suco de... Murusi. Murusi? Murusi? É, sei lá. Não sei. Ponto para os meninos. Êêê! Produção, que coisa é essa aqui, produção? Suco de laranja. Suco de laranja. Poxa, Ana Rízia. Vamos lá. Cabelelela Leila. Cabelelela Leila. Cabelelelela Leila. Cabelelelela Leila. Cabelelelela Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabelelelela Leila. Estamos aqui com nossos próximos participantes já vendados. Ninguém sabe o que tem aqui Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou Então vamos lá, qual é seu nome, minha querida? Daiane Daiane, seja muito bem-vinda, Daiane Fernanda, a Daiane é Fernando Fernando e Daiane, escolham o número de 1 a 18 menos o 13 e o 14 7 Número 7 7 e o 11 Eita, pai Olha, vocês tomam e depois a gente vai perguntar que coisa é essa, tá bom? Tá bom Vamos lá, vai dar tudo certo 1, 2, 3 e já Calma, calma, calma Fernando, que coisa é essa? Peraí, peraí, é shoyu? Vamos ver agora aqui a nossa amiga Daiane Que coisa é essa? Que coisa é essa? É que eu vou tomar mais um tempo Toma Não Acerta, minha irmã, acerta Água com limão e pimenta Quê? Água com limão e pimenta Água com limão e pimenta Vamos perguntar pra produção? Produção, quem acertou e quem errou? Tempo para a produção Mas ela acertou, né? Não, mas ela não Errou Não, errou, errou Então vamos lá Então olha só Ponto para os meninos Ponto para os meninos Acertou, irmão É shoyu Toma, leva para beber, irmão Não, eu acho que ela tinha que ganhar o pontinho Traz os próximos participantes, por favor Mas a regra é clara Errou, errou Entendeu? Não tem mais, não tem menos Ok Você que manda aqui nesse programa Eu que mando aqui Mentira Tem os diretores aqui, gente Eu não mando nada Tá bom? Como é o seu nome, princesa? Nossa, eu? Não Qual é o seu nome? Keren 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 Como é o seu nome, lindo? Mateus Ó, vocês já sabem a brincadeira Escolha o número de 1 a 18 Vai lá, escolhe, Mateus 9 9, tá, tem o 9 Keren, escolha o número 12 Número 12 Cadê o 12? É Aqui? Aqui Esse aqui é o 12 Esse aqui é o 12 Eita, Deus Tá Tira esse negócio que tá aqui Peraí que a gente vai jogar fora Esse bichinho que tá aqui dentro Tá, Keren Vocês tão me dando algum negócio com bicho? Claro que não Não, não Nunca, jamais Nunca no Brasil Jamais, jamais Bora lá Vamos lá Segurou o copo, Mateus Aqui, Mateus Peraí Quando a gente falar já Vocês bebem, tá? Bebem e falem o que é Que coisa é essa, tá bom? Que coisa é essa? Vamos lá 1, 2, 3 e já Nossa participante aqui, amiga Vocês tá bem? Tá bem, tá tudo bem? Tá bem, tá tudo bem? Nossa, tudo bem ruim Quer mais um golinho? Pode ver Que coisa é essa, Keren? Tem que saber o que é Tá bom? Mateus, tá tudo bem, Mateus? Quer um paninho? Quer tá tudo certo? Quer uma água? Não tem água aqui não Não tem água Tem que ir lá na lanchonete Que coisa é essa, Mateus? Que coisa é essa, Mateus? Tempo para o Mateus Já, Mateus 5, 4, 3, 2, 1 Que coisa é essa, Mateus? Que que é isso, Mateus? Não sabe, Mateus? Que que é isso, Mateus? Que que é isso, Mateus? Leite Leite Que mais? Não sei se isso é pouco Mas tem sabor de coco Leite e coco Qual é a sua A sua decisão final Exatamente Final o ponto não vai valer Leite e coco, tá certo? O que que é isso aqui, produção? Calma, ainda não Tem que saber o que ela tem aqui Keren O que que você bebeu? Mano, ruim assim só se for chá Chá de quê? Chá de quê? Ah, gente, eu não sou velhinha Pra saber o sabor do chá Ah, mas tu conhece algum chá? Fala o nome do chá Não Fala o sabor Gente, eu vivo no século 21 Mas todo mundo toma chá Tem que tomar mais um pra saber Prova de novo Prova de novo Prova de novo É, chuta Não vomita Não cospe Não pode Proibido Tem que beber Pode chutar Bora, Keren Qual é o chá? Ai, gente, sei lá Qual é o chá? Fala o chá Chuta o chá Que vê na tua cabeça Qualquer coisa Chá de limão Sei lá Não sei se tem Errado Bora lá Vamos lá, produção Prova de novo Que coisa é essa? 2 a 0 Quanto tá o placar 2 a 0 Quem tá ganhando? Os meninos Isso aí Eu não acredito, gente Nós temos aqui O participante Mário E a nossa querida amiga Tamire Vamos lá Escolha o número de 1 a 18 Mário Número 6 Que coisa é essa? Tamire Escolha um número Não pode vomitar, tá? Não pode vomitar 5 Número 5 Esse aqui Jesus Tira? Pode tirar? Não Não Não? Então ok Vamos lá Presta atenção Quando a gente falar já Vocês tomam Mas não precisa Ser um golão, tá gente? É só pra vocês saberem o que é Tá bom? Mas se quiser provar de novo Pode provar Ninguém vai ficar contra Nem a favor Ok? Bora lá Eu tô tenso agora Ninguém é contra Ninguém é contra Ninguém é a favor Muito pelo contrário Vai Vamos lá 1 2 3 E já Podem beber Valendo Ai coitado Calma Mário Calma Mário Respira Mário Tá tudo bem? Mário tá tudo bem? Mário pelo amor de Deus do céu Que isso gente? Mário Mário Que coisa é essa Do copo 6? Que coisa é essa Mário? Quer provar de novo Mário? Não Não Tem certeza? Tá tão gostoso assim Prova você Prova você Mas existe Alguns homens Só querem ver o circo Pegar fogo Não Não Amado Tá tudo bem? Tá ótimo E aí Mário? Acho que ovo 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 Ok Ok Esse é o papo de nosso amigo Tamires O que coisa é essa Tamires? Não tem gosto de nada Parece Não tem gosto de nada? Então bebe mais um pouquinho Bebe mais um pouco Pra gente saber o que é Pode beber Agora ela sentiu Gostou alguma coisa Tem demência? Ajuda ela Calma Tamires Que ela quer uma água O que você quer? Tá tudo ótimo Tá bem? Tamires Ponto pros meninos Ok Tamires Acertou? Ponto pras meninas Pode Então Olha só Alguém quer um alho? Quem quer ovo? Olha só Alguém quer ovo, gente Faz super bem pra voz, tá? Quem é levita pode tomar Pode beber Faz muito bem pra voz, tá? Próximos candidatos Amanhã no curso de domingo Vai tá todo mundo com a voz perfeita A minha eu não vou dizer o mesmo Mas enfim Bora Bora que vai chumar Vamos lá Vamos lá que vai chover, gente Vamos lá Como é o seu nome? Cauã O nome dele é Cauã E como é o seu nome? Que perde toda vez Josiele Josiele Seja bem-vinda, Josiele No nosso programa aqui pela primeira vez Vocês vão escolher um número de 1 a 18, tá? Se não tiver a gente diz que não tem Tá bom? Vamos lá Vai lá, Cauã 10 10 Número 10 Tem número 10, produção? Tem número 10 Não sei nem quem é isso O que é 10? E a Josie? Josinara Um número Josiele, né? Josiele É que são irmãs Eu fico meio confuso Número 3 Número 3, produção Esse aí tá ok Ok, ok Tá, olha só Vocês vão segurar A gente vai falar 1, 2, 3 e já E vocês vão tomar E a gente vai perguntar que coisa é essa, tá bom? Que coisa é essa? 1, 2, 3 e já Cauã, que coisa é essa? Que coisa é essa, Cauã? Do copo 10, Cauã Se quiser beber de novo, toma aqui mais um pouquinho Pode tomar, querido Pode tomar Estamos aqui Queremos ver sangue nos olhos Vai lá, Cauã, o que é isso, Cauã? Vinagre Vinagre? Vinagre? Já vemos, né? Josi, que coisa é essa? Josi, que coisa é essa? Suco de graviola Suco de graviola Bora perguntar Produção, o número 10 É vinagre? Não Não é vinagre Não é vinagre Fica aqui O que que é? Mostarda? Mostarda Com água Com água Mostarda com água, pessoal Gente do céu Ok Vamos lá Produção É suco de graviola a produção? Pô, outro prato, menina No final eu quero fazer uma coisa louca, Nath Não, comigo não Não, com a gente não Ah, tá A gente não pode Ok, ok, ok Esse tipo de vergonha na internet Ok, a gente já apaga mico aqui A gente já apaga mico aqui demais Bora, gente Se vai chover, vamos lá correr Se vai chover, a gente vai te molhar Cadê o guarda-chuva, gente? Vamos lá Oi, que é indo Você voltou Tudo bom? Josinara Josinara e o Esdras De novo Acertei o nome dele Escolha o número de 1 a 18 17 Qual é o número que você quer, bebê? 16 16, tá bom 16, ok Bora lá Ok, vamos lá Prepare-se, não precisa tomar tudo, tá bom? 1 O que será? 2 3 Que coisa é essa, gente? Pode beber Ah, não Por quê? Peraí Bora lá Vamos lá Esdras Que coisa é essa, Esdras? Calma, calma, calma Não precisa tomar tudo, não, Josinara O Esdras já falou Que coisa é essa, Esdras? Fanta laranja Eu acho que não Fanta laranja Vamos descobrir o que será depois Peraí Josinara Que coisa é essa, Josinara? Quer beber mais um pouquinho? Não Tá ruim Tá ruim, ela vai tomar mais um pouquinho Tá ruim, ela vai tomar mais um pouquinho Porque tá muito gostoso, na verdade Faz muito bem pra saúde O que é isso, Josin? Vitamina D A vacina do coronavírus tá aqui dentro, gente Pode tomar A cura, né? A cura do coronavírus É o que? Bora É o que? É o que, velho É o seu último palpite? É a tua última palpite? É água e sal Água e sal? A resposta dela é água e sal É água e sal Produção É água e sal, produção? Não É o que? Não Vinagre E o Esdras acertou Ponto pros meninos O nosso placar está quanto? Eu não faço ideia 4 a 2 Vamos correr Nós temos aqui 1, 2, 3 Fernando, né? Fernando e Raquel Raquel Escolhe o número Tem o 1, o 8, o 18 e o 6 E o 2? 8 8 Número 8 Raquel, escolhe você 2 Número 2 Não, não É esse aqui Esse é o 2 Tá Vamos lá Aqui na mãozinha Bora lá É no 1, no 2, no 3 e no já Vai Que coisa é essa, meu Brasil? Que coisa é essa? Obrigado Já sei Digo, obrigado, Deus Eu já sei Calma, vamos lá Vamos começar pela Raquel aqui? Vai Então vai Enquanto ele termina Raquel que sempre perde Não ganha uma Olha, mano Não Mano, deixa ela, mano Tá bom Vai, Raquel Que coisa é essa? Que coisa é essa, Raquel? Assim, parece ser água com chocolate em pó 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 Produção Água com chocolate em pró, Produção Água com chocolate em pró, Produção Tá bom Pro é ótimo É Pro Água com chocolate em pó É, tá certo Não, a chocolate em pó tá certo Ponto pras meninas Ponto pras meninas Produção Que coisa é essa, Produção? Ele é água de coco? Muito bom Ponto pras meninas Eu quero os últimos adolescentes que vão participar da brincadeira aqui Mas não é o nosso grande final ainda Vem, anda, bora Se você quer ver o nosso grande final, fica até o final do vídeo Não esquece de assistir, mas dá o seu like Se você quiser ver outros vídeos que a gente já fizemos aqui, como Torta na Cara, Uma Palavra, Um Louvor Exatamente O que tem no item misterioso Você pode assistir Eu nunca sei que lado é Mas eu acho que é esse aqui Vai estar um caso aqui pra você Se não for esse, é esse Mas, dá o seu like Tá ok, deixa o like Se inscreva no canal Seja membro E nos acompanhe nas redes sociais Arroba ser vídeo novo no Instagram e no Facebook E vamos lá pros nossos penúltimos participantes aqui Bora lá Vamos lá Pera aí que os meninos estão tirando para o ímpar pra ver quem é o último Misericórdia Bora, pessoal Vamos lá Estou bem aí Vamos lá Vamos lá Esses são os últimos adolescentes aqui Mas ainda tem o nosso grande final É Nosso grande final nós vamos fazer o que, Nath? Deixa pro final Deixa pro final, né? Hum, gosto sim Vamos lá Vamos lá Temos aqui o Cauã E temos a Keren Keren E Cauã? Keren, escolhe o número 18 Ou o número 1 Qual é o que você quer? 18 18 Cauã, soubeu pra você o número 1 E coisa é essa, gente Um Dois Três É que ele é isso aqui Um, dois, três e já Vai Que coisa é essa, gente? Eu sou os últimos passos Keren gostou, viu, gente? O Cauã tá aqui tomando Ele quer acertar Ele quer acertar Tá gostoso? Tá gostoso, Cauã? Tá uma delícia, né? Vamos lá Cauã Que coisa é essa? Chá Chá De que? De bolo Chá de bolo, produção Vamos saber o que é Já, já a gente vai saber Já, já a gente sabe Keren Que coisa é essa, Keren? Acho que é, de novo, água com chocolate em pó Água com chocolate em pó Ok Tem certeza, Keren? É Só as palavras finais de vocês? É Ok Produção É água com chocolate em pó? Não Não, é com o que, produção? Com o que, produção? Chá de canela Número 1, produção, é o que? Chá de hortelã Chá de hortelã Cauã, não foi dessa vez Não foi dessa vez Volta lá Volta lá Ninguém ganhou ponto Caramba Vamos lá E agora, querido? O que a gente faz com esses dois aqui que sobraram? Nós temos dois grandes finais aqui Temos dois grandes finais aqui Eu quero, olha só Eu quero que as meninas escolham um adulto Pode ser da liderança ou não Eu quero que vocês escolham uma mulher para representar vocês E meninos, alguém da liderança para representar vocês Uria Uria, Deus, Pai Olha quem chamaram Aleluia, Deus, Terra Olha só, gente Tia Regina Vocês estão representando os meninos e as meninas É uma responsabilidade muito grande, né? Verdade A gente tem aqui o Albert, né? E a Tia Regina Participante especial e a Tia Regina A mulher mais jovem que tem nessa igreja, gente Ok, pessoal Então, olha só Olha ali, Marcelo Cadê a torcida do Albert, gente? Tia Regina Tia Regina E tem o número 15 Tia Regina Que número a senhora escolhe? 4 ou 15? 15 Ok Deus da minha vida Albert, você ficou com o número 4, tá? Tia Regina Pode pegar aqui Olha só A mão que eu vou lhe dar aqui Segurou aqui Aqui Ó, você toma E a gente vai perguntar Que coisa é essa? Que coisa é essa? Pode falar, tá bom? Então bora lá Tudo de uma vez? Não, só pra experimentar Só pra experimentar Pra saber o que é Pode cheirar 1, 2, 3 e já Vamos lá Ai meu Deus do céu Sangue de Cristo Uma vez Ok Calma, vamos lá Calma, Albert Vamos lá Degusta, degusta Não, vamos começar por ele Bora Tia Regina ali tá Tia Regina tá degustando aqui Bora Dá não, dá não São muitos sabores São muitos sabores Quanto tá o placar aí, pessoal? Quanto tá o placar, pessoal? Dá não Quanto tá o placar? Quanto tá o placar? 5 a 3 Vamos lá Quem acertar aqui Essa rodada aqui vale 3 pontos Pra definir Tá Tá? Vai decidir quem vai ganhar Vai decidir quem vai ganhar ou não Se é as meninas Ou os meninos Tá bom? Bora lá Ok, vamos lá Albert Que coisa é essa? Danone De que? Morango Calma Calma Ok, vamos ver Tia Regina Que coisa é essa, tia Regina? Limão com pepino? Limão? Essa é sua última consideração? Eu tô tenso, gente Eu tô ficando nervosa Eu tô ficando nervosa já Vamos lá, tia 1 2 3 4 5 Limão com tomate Vamos lá Essa é a sua última resposta? Limão com tomate? Qual é a sua resposta definitiva, tia Regina? Temos que ser rápidos que vai chover 5 segundos aqui 5 5 5 4 3 2 1 Tia Regina Qual é a sua raiva? Limão com pepino Ok, vamos lá Produção É danone de morango? Ponto pros meninos Calma Bora ver aqui Produção A senhora falou que é Limão com tomate? Com pepino Com pepino Produção É limão com pepino? Limão com cebola Limão com cebola Tia Regina Então, olha só A gente quer agradecer Vocês Pode tirar a venda, tia Regina Muito obrigada por vocês participarem Muito obrigada por participar Uma salva de palmas, gente Mas Quem ganhou Quem ganhou foi Os meninos Os meninos Tudo bem, tia Regina Muito obrigado Olha só Os meninos Ganharam o nosso prêmio Eu quero meu prêmio Bora levar pra casa Bora levar pra casa Gente Muito obrigado por ter assistido até aqui Os meninos ganharam Será que as meninas vão ganhar de novo No próximo programa? Não sabemos Se você quiser dar alguma sugestão Do que a gente pode estar gravando aqui Deixa nos comentários Deixa o seu like Se inscreva no canal Seja membro Se você quiser Nos ajudar a patrocinar aqui Exatamente Patrocina meu microfone, pessoal Tá difícil Tá caindo o microfone da irmã aqui Ok E siga nossa rede social Arroba Cê Vídeo Novo No Instagram E no Facebook Que mais? Falta alguma coisa? Não Agora Abre e divide com a galera Comemoração do prêmio Tchau pessoal Até pro Luz da Luz Tchau Tchau